Salve, rapaziada! Vamos ver o que a gente tem hoje no draft, então, hein? Começando aqui com o Plata, jogador aí colombiano, tá? Que joga no Tolima, que foi eliminado pro Flamengo, mas ele tem uma cartinha aqui, ó, sensacional. E, rapaziada, notem que tem algumas coisas atrás de mim, tá? Vai ficar assim em alguns dias, porque eu tô... eu tenho que construir aqui um móvel, tá? É isso, basicamente isso. Agora, vamos embora. Vamos embora, já temos aqui o primeiro mutante do vídeo, é o Xarai, é uma cartinha boa, tá? Eu quero tirar muito o mutante do Sérgio Ramos, atacante, que eu não tirei ainda, vocês estão ligados, eu sempre falo isso. E também o Kanté, 98, e o Abdi Pelé também, 98. Vamos ver se a gente tem a sorte hoje. Começamos com o Xarai do outro lado. Eu vou trazer aqui o Havertz. E vamos de ataque, então, né? Será que vem o Messi, 99? Seria interessante, mas não temos o Messi, 99. Vamos pegar o Havertz. Agora, mais um atacante. Oxi, tá meio ruim, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, pra elevar a energia desse draft. Deixa o like, deixa muito like aí, vai. Vai deixando o like, se inscreva no canal também, porque, mano, a gente vai começar a pegar fogo. Se não vier um time bom agora, não tem problema, Donnie. Vamos montar outro, tá? Você quer FIFA Points? Você vai ter os seus FIFA Points, mas me dá uns jogadores da hora aqui. Mais um jogador da Libertadores bom. Interessante esse argentino aqui, mas, poxa, mano. Vamos pegar ele, então, né? Vamos pegar ele. E vamos aqui pro goleiro, mano. Goleiro titular. Ih, rapaziada. Eu e meu azar no gol, né? Olha, esse time aqui tá longe de ficar bom, hein? Eu tô achando que a gente vai ficar abaixo dos 90 no time titular. Eu não quero falar nada pra vocês. Mas a situação não é das melhores, não. Preocupante esse início aqui. A gente vai terminar agora o time titular. O Donniei também mexeu aí no draft e não tô sabendo, né? Pode acontecer, porque quando eu gravei os últimos vídeos, estava super apelão. Agora eu já não sei mais, tá? Começando uma semana nova, aquela coisa. Olha só, time titular com 88. É muito baixo, mano. É muito baixo, 88 de classificação. Seguimos. Vamos pra reserva. Temos aqui o Atal e o Traoré. Vou pegar aqui o próprio Traoré. O Atal tem outra cartinha dele boa também. Então vai que aparece, né? Mais lateral direita, mas vamos pegar o Hector Bellerin. Mais um mutantezinho. Encaixa ele aqui, perde o entrosamento. Mas tá tudo bem. E agora temos o Thaliska e o Gendouzi. Vamos encaixar o Gendouzi aqui de alguma forma também. Deixa eu ver. Só se a gente tirar esse argentino aqui. O argentino vazou. Ainda temos um draft muito, muito abaixo. É muita cartinha que a gente precisa tirar boa pra melhorar esse time titular. Temos agora o nosso grande amigo Robertson. Eu posso inverter aqui, mano, pra ver o que acontece. Deu uma pequena melhorada. Pequena melhorada ainda. Longe de tá bom. Sterling, opa, Lewandowski noventa e sete. Aí eu confesso pra vocês que dá uma animadinha aqui, hein? Dá uma animadinha esse Lewandowski aqui noventa e sete. Ainda não tô feliz não, Donny. Ainda não estou feliz. Neymar, ponta, né? Não vou utilizar provavelmente nessa tática, mas... Era o melhor que tínhamos. Opa, Gabriel Jesus que foi para o nosso querido Arsenal. Temos o Cancelo na esquerda. Cancelo na esquerda seria mais interessante que o Bellerin. O Gabriel Jesus lá na frente nem vai me ajudar tanto por enquanto. Vamos pegar o Cancelo. Sai o Bellerin. Ganho um pouquinho de entrosamento. Vamos embora. Segue o baile. Oxi. Ai, eu gostei. A iconzinha delícia, né, mano? Vem aquele icon aqui, ó. Nossa, dá um up em entrosamento. Dá um up em tudo. Tem que vir uma carta-chave, mano. Uma carta muito boa, Donny. Mais um atacantezinho aqui. A gente não vai ganhar nada, mas não vai perder nada também. É melhor ter o Fernando Torres. Oxi. Esse aqui... Opa. Para tudo, hein. Esse cara aqui é brabo, mano. Ele tem uma cartinha de meio campo ofensivo. Ele é meio campo ofensivo, né? Muito boa. Nunca tinha tirado lateral esquerdo dele aí, mutante. Só uma coisa, né? Eu falei Fernando Torres. É Ferran Torres. Eu fiquei na cabeça, mano. Falei o nome dele errado. Um monte de gente já deve ter comentado. Não é Fernando Torres. 75 Berg. Vamos ver aqui de goleiro reserva. Alisson. Vai me ajudar em entrosamento também, né? A gente vai encaixar aqui, ó. Mais 12. Olha, rapaziada. É o seguinte. 82 em entrosamento. Se eu mexer alguma coisa aqui, talvez ainda dê para melhorar mais. Só que não fiquei feliz com esse time. Então vamos montar outro. Tentativa número 2. Agora as coisas vão funcionar ou não. Ó, temos o Sérgio Ramos que eu quero, mas não essa cartinha. E esse Messi convenhamos, né? O que aparece de Messi especial, se eu pegar esse, é uma oportunidade até de perder os Messi melhores. Vou pegar o Bonucci. Vou lá para a zaga, mano. E agora vou começar de baixo para cima. Bora para o segundo zagueiro. De novo o Conaté aqui. Já vamos pegar o goleiro. Será que vai vir goleiro bom? Sempre vem goleiro ruim para mim. Vem goleiro bom, rapaziada. Corto o A. O Randonovic ainda faz um entrosamento com o Bonucci. Então vou botar ele. Ele tinha até o Cherzin ali, mas foi de Randonovic. Lateral esquerdo, Hernandes. Essa cartinha... Mano, esse Hernandes é apelão no FIFA, né? Não tem jeito. E tem um Tots dele ali que, meu Deus, mano, faz um estrago. Temos Tots, temos o Pedro Porro, temos o Walker. E vamos de Walker. Agora eu vou aqui, ó, fazer essa inversão. Beleza. Ainda queremos o mutante do Sérgio Ramos ou o nosso querido amigo Cantê. Tá? Não acabamos ainda, Doni. Cross seria perfeito aqui, mas para entrosar esse cross não vai ser legal, hein? Eu vou pegar o Bruno Fernandes. Vamos lá, meio campo central. Já temos aqui o Jorginho. Oxi. Poderia aparecer agora o De Bruyne e Tots que veio ali, né? Vocês viram, né? Mais um Tots, mais um Tots. Please. Ah, não deu, mano. De Jong. Tolissou, então. Agora a hora da verdade. O trio de ataque. Ok. Nossa. Olha esse Madison aqui, rapaziada. Eu acho que até tirei ele no outro draft, mas não cheguei a jogar, né? É uma cartinha bem apelona. Ele só tem ali físico e defesa que é meio ruim. O resto é bem interessante. Então temos já o primeiro. Só falta vir o Sérgio Ramos na frente, né, mano? Na esquerda vamos... Que isso? O Davi Silva também não joguei ainda não, hein? Nunca tinha nem tirado. Então olha, mutante do Davi Silva. Tô feliz, tô feliz. Tem um ritmo legal. O pique não é tão bom. Essa é a verdade. A finalização dele é boa. O passo é bom. O condução é ótimo, né? É um mutantezinho bom. Tem melhores, mas não deixa de ser bom. E vamos para o ataque. Sérgio Ramos, vai. Para o Sérgio Ramos, por favor, ele não deu. O que vai me dar mais entrosamento aqui? O Jovic dá um pouquinho. 72. É, vai ser o Jovic ali, né? Vai até o Higuaín, mano. Meu Deus. Ou o Tônei, né? O Tônei é o que me dá mais entrosamento, na verdade. Então, tá aí. Bem melhor que o time passado, né? Terminamos aqui o time titular com 91. Lá a gente tinha terminado com 88. Só para vocês terem uma ideia. Já vamos embora para a reserva. Bremer. Bem interessante isso aqui. É, campeonato italiano. Bremer aí 90. Vai dar um up legal aqui em nossas zagas. Encaixa aqui. Eu vou perder entrosamento? Mas tá tudo bem. A gente recupera isso aí. Agora temos o quadrado. Que isso? Pera aí. Então, a gente vai fazer o seguinte. Quadrado é bom. Temos o Hernandes aqui. Também é bom. Pode até me dar um help ali. Mas eu acho que o negócio é pegar o quadrado e fazer isso aqui, ó, manos. Inverte aqui. Perde o entrosamento menos 3. E bota agora o nosso amigo quadrado. Ganha 6. Eu acho que é a melhor solução. Não, por enquanto. Eu posso também girar o Jorginho aqui, ó. E ganhar mais 6 pontinhos. O que é bem interessante. E vamos embora. Estamos construindo um time daorinha. Uh, rapaz. Fernando Morientes, hein. Ah, calma. Vamos ver devagar isso aqui. Vai ter que ser o Morientes. Vai ter que ser o Morientes. A gente encaixa aqui e sai o Bruno Fernandes. A gente tem uma trinca de meio campo boa. Precisamos de um centroavante melhor, rapaziada. É isso. Dempsey tem mutante dele e tem mutante do Pereira, né. Mesmo assim, eu vou pegar o Pereira aqui. Deixa ele guardadinho. Precisamos do Sérgio Ramos para encaixar lá na frente. Não vai me dar entrosamento. Não vai dar. Mas eu quero muito testar ele, manos. Sérgio Ramos, mutante. Por favor, Donnie. Florens, interessante. Ó, temos até um atacante aqui, reserva. Caso a gente precise de alguém mais rápido. É reta final do segundo time. Tovan. Vamos lá. Quatro cartinhas. Eita. Eita, Ribeirinho, mano. Ribeirinho é apelão. Mas eu já joguei com ele. Eu já joguei com ele. Eu quero o Sérgio Ramos, mano. Eu consigo encaixar ele aqui. Fica aí para o segundo tempo, Ribeirinho. Só se eu botar ele de centroavante, né. Não custa nada. É rápido. Rashford. Eita. Poderia ter sido o Kanté. Poderia ter sido o Kanté. Mas agora esse Rashford aqui me chamou a atenção, hein. Calma. Vamos fazer o esquema. Deixa ele aqui também, rapaziada. Eu posso até fazer isso. Encaixa ele aqui. Que isso, mano. A gente ganha mais entrosamento assim. Se eu botar o Walker, a gente ganha mais entrosamento ainda. Que que é isso? E vamos embora. Preciso de um centroavante. Top. Top, please. Thiago Silva. Thiago Silva não vai me ajudar muito, eu acho. Temos o Arnold para botar, mas já tem o Walker ali também. Não muda muita coisa. Salah. Salah eu já tenho um ponta lá bom. Vou pegar o Thiago Silva. Deixa ele aqui. Deixa o Thiago Silva aqui no banco. Ai, mano. Tudo bem. Vem para cá, Cucurela. E vamos fechar com o goleiro aqui, manos. Eita, goleiro... Aqui não deu bom. Vamos pegar o Sérgio Rico. Vamos para o treinador. E já vou mostrar o que eu vou fazer com o time. Primeiro eu vou ver o treinador que me dá mais entrosamento. Acho que foi o primeiro ali, hein. Esse último, na verdade. Então, esse treinador aqui vai me dar mais pontinho de entrosamento. Temos aí esse draft que está legal, tá? 96 de entrosamento, 92 de classificação. O que a gente vai fazer durante a partida? É o seguinte. A gente tem esse time aqui. A ideia é botar o Ribeirinho de centroavante. Depois começar a partida, tá? Para ter ele aí super rápido. Ou o Morientes, tá? E aí eu vou botar o Rashford centralizado. Bota o Ribeirinho numa ponta aqui mesmo. No meio do campo centrado. O Jorginho na outra. E vamos embora. Vai ser assim. E vamos ter aí um quarteto muito rápido, acredito eu, né? Porque o Rashford é rápido, 99. Esse aqui também é rápido. O Davi Silva é rápido. Não são tão rápidos como o Rashford. E aí teremos também o Ribeirinho, que é muito rápido, mano. Vamos ver o que vai rolar nesse time. Ficou um time interessante no geral. O nosso time adversário aí tem a duplinha ali de Nolai e Ribeirinho, que é para lá de embaçado. Agora a gente faz o seguinte, ó. Antes de começar a partida, a gente vai fazer as trocas. Então, eu vou deixar o Rashford aqui. Dá para botar o Rashford também de centroavante. Agora que eu vi, né? Na verdade, o Morientes vai ser o nosso centroavante. Rashford fica aqui. O Isaac sai e vamos de Ribeirinho. mais o Davi Silva, que vai ser meio campo central. Vai ficar uma bagunça esse time. Mas vamos ver. Olha só como é que está o nosso ataque. 97, 97, 94, 98, 93, 95. Está forte. Vamos embora. E começou, hein? Ó, o cara parou. A gente vai para cima. Aí, toma. O cara parou, mano. Por que ele parou? Eu não sei. Eu fiz o gol. O Jorginho começou bem aqui. Ó, agora as substituições já entraram, tá? As mudanças já foram feitas. Vamos embora. Boa jogada. Bola para o Ribeirinho. Olha que velocidade do Ribeirinho. Que jogada. Vai o Rashford. Ele ganhou. Opa, pênalti. E foi muito pênalti. Foi muito pênalti. Cara, eu já tinha perdido o ângulo do chute. Agora o problema é eu marcar esse golzinho, né, rapaziada? Vamos com o Jorginho, vai. Toma, ali. Toma, ali. Toma, ali. Fizemos mais uns 6 minutos, 2x0, tá? Mas o cara teve azar nos dois lances, vai. No primeiro ele moscou. Nesse aí ele teve um azarzinho. O cara não é ruim, não. Boa, Jorginho. Olha, girou bem o time. Boa jogada. Ribeirinho. Nossa. 3x0. O quarteto tá avassalador. Ribeirinho. O time sai bem de novo. Já vem mais de novo. Olha o Jorginho. Que bolão. Nossa, que isso, mano. 12 minutos de jogo, 4x0. Ah, não. Meu Deus. O que foi isso, velho? Que time avassalador foi esse? O cara não desistiu, mano. Pensei que ele ia desistir, tá? Tá no jogo ainda. Boa bola. Olha o outro lado de novo, ó. Orientes. Que categoria. 5x0. Vamos. Nem vou ver o replay pra não irritar tanto ele, mano. Nem vou ver o replay, tá? É o seguinte. Ele teve o azar que a gente começou marcando muito cedo. E agora ele tá usando uma tática de pressão. Que tá deixando muito espaço aqui atrás, mano. Se liga. Eu demorei agora. Mas toda hora a gente tá com muito espaço. O que é perigo dessa tática de pressão é isso. Todo mundo vem pra frente. Se eu não tocar rápido. Eu corro o risco de perder uma bola aqui fatal. Mas se a gente conseguir escapar dessa pressão inicial que ele faz aqui no nosso campo. A gente tem muito espaço lá, mano. Na área dele. Ó. Vamos lá. Boa marcação do time. Boa. Ó o espaço. Ó o que eu tô falando, mano. Ó o que eu tô falando. Ó aí, ó. Ó o que eu tô falando. Muito espaço. 6x0. Vou passar rápido. Vamos ver. Agora acho que ele vai desistir. Agora ele vai desistir. Não tem como. É, mano. Não tem como. 6x0. Ele foi... Mano. Nossa. Esculachado. Vamos fazer outro jogo, vai. Ó. Segundo jogo. Um time aí. Tem umas cartinhas bem interessantes. Olha o que a gente faz, mano. Eu já solicito a pausa antes de começar a partida, tá? Pra quem não tá ligado e não tá acostumado a jogar aí o draft. Daí eu já venho aqui, ó. Antes de começar a partida, a gente faz as substituições. Orientes. Não, o Orientes vai pra centroavante. O Rashford fica aqui. O Davi Silva vem ali pro meio campo e na ponta botamos o Ribeirri. E vamos embora. Aí a partida vai começar. Porém, a substituição só vai ser realizada depois que a bola for pra fora. Beleza? Ou a bola sair de alguma forma. No caso, ser um gol ou impedimento. O jogo parar. Começa a partida. Vamos lá, rapaziada. Sem as substituições ainda, hein. O cara já consegue escapar bem. O Rashford já veio nervoso. Puxa. É o Theo, né, mano? O Theo é apelão no lateral demais. A gente tem um. O cara também. E dei mole na marcação. Dei mole na marcação. Bonucci recuperou. Agora sim. Bola saiu. Substituições realizadas. Boa, Theo. Boa jogada. Ó o Morientes. O Morientes errou. Errou. Ele errou, mano. Que que é isso, Morientes? Ó o Bonucci, rapaz. Botou o corpo ali. Mostrou quem que manda, hein. E agora a gente tem esse Rashford aí que quer apelãozinho também, hein. Ó o Rashford. Nossa, chutou mal. Mas tentou, vai. Vamos lá. Na marcação de novo. O cara tá chegando bem. Bonucci ficou. Bonucci de novo, monstro. Ih, rapaz. Foi expulso, hein. Seis viram. Expulsou ali o Theo. Ele tá sem lateral esquerdo. E é logo o Theo que apelão. Vamos aproveitar aqui, ó. Passa lá, passa lá. Tá sem lateral. Devolve no... Aí. Aí. Não perde, não perde. Nossa, Davi Silva o que você fez. Esculachou, mano. Vamos embora. 1x0. Boa. Boa jogada. Olha o nosso Theo. Ai. Abusei, hein. Abusei. Devia ter garantido. Boa jogada. Olha o Ribeir. Vai. Faz o gol. Ai. Na trave. Pegou o goleiro. Mais um gol perdido. Boa jogada. Boa jogada. Chuta. Defesaça, mano. Esse goleiro aí é safado. Ele é bom demais. O cara parou aí e vai mexer no time. Provavelmente ele arrumou aquele rombo que ele tava lá atrás, né. O problema é que eu não aproveitei, mano. Eu não aproveitei. Não consegui marcar mais gol. A gente teve chances claras, mas eu não fiz. Olha o Ribeir. Jogadaça. Ai. Mais uma chance. Vambora. Bora. Boa. Boa. Ai. Que golaço. Morientes agora acertou. Mano. O Ribeir escapou, cruzou e também Morientes. Vambora. 2x0. Finalmente conseguiu marcar, hein. Vamos lá. Segundo tempo. Valendo. Vambora. Vambora. Vai, Mads. Sim, mano. Isso é rápido, mano. Vai, Ribeir. Que isso. Só queremos fazer gol de vôlei, mano. O Orientes é brabo na cabeça, mas... Vamos tentar um... Que isso. Lance estranhíssimo. De novo, Mads. 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 3. Morientes, o verdadeiro artilheiro. Vai, Brenner. Hum... Balambança ali na Bonucci. Pelo amor de... D'Onei. Foi muito lento. Vambora. Tomamos um golzinho bobo, né. Aí, a zaga não pode dar esses bolos, não. O time está muito... Ih, 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 quase que a gente tomou outro bobeiro, hein. Oxe, é o passe. Que isso. Ah, mano, o time quer tomar gol. Penalti aonde, mano? Não é possível que o time vai entregar o jogo, mano. Do nada, o time se desorganizou. Que isso, mano. Tem que ter muita tensão, hein. Ah, eu fui no canto. Rapaz, tem que ter muita tensão. Parece que o jogo quer... Quer puxar pro lado dele, mano. Boa jogada. Faz o gol. Pronto. Vai dar uma tranquilidade de novo. Morientes. 4x2. Que isso. Jogo doido, mano. Do nada, a nossa zaga lá tomou 2. Essa zaga ficou muito ofensiva, mano. De novo o Bonucci tomando bola nas costas aqui, hein. Que isso, Bonucci. Parece que o Bonucci gastou toda a energia dele no primeiro tempo, mano. Impressionante. Jogadaça. Jogadaça do Morientes. Mereci o gol. Mereci o gol. Olha aí, esse cara corajoso, mano. Cuidado, cuidado. Vamos tomar, vamos tomar. 4x3, mano. Bom, eu vou fazer uma mudança aqui, ó. Botar o Rashford mais pra frente. Pra puxar mais velocidade. Vamos ver. Se eu tomar um golzinho no último segundo, vai ser triste. Final de partida. Vencemos. Não mudou nada a minha alteração, mas vencemos os jogos que importam. Mano, esse quarteto de ataque ficou bom. Ficou um quarteto rápido. Tá? Eficiente. Gostei muito. Gostei muito mesmo do time de hoje. Espero que vocês tenham gostado também desse draft. Deixa o likezão aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo.